Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo que tenho o Kiko, o Ricklegio e o Grandfubrogas. Como é? É sim. Buenas noches. Boas noites. Tudo bem, meus caras? Impecável. Tiveram muitas criptoatividades na última semaninha? Não, alguma. Para mim foram duas semanas, Malman. Porque tu tens criptoatividades a dobrar. Sim. Imagino que sim. Isto foi a criptoatividade que nunca mais acaba. Vá, vá. Eu vou começar com as minhas, porque o ser espanhol é interessante. Tenho que avisar. Tenho que recomendar a toda a gente que arranja um cartão de telemobile espanhol. Começam a receber chamadas e scams com fartura. Ok. É giro. Esta semana recebi uma chamada de uma italiana que estava na Holanda a ligar-me a espanhol, a querer vender-me serviços da GateTrade.io. Nice. Compraste? Não comprei. Tinha um investimento mínimo de 250 euros. Eu disse que era pobre. Estava na construção civil. Não tinha dinheiro para essas coisas. Mas foi engraçado porque decidi ir pela conversa. Achava que ia ser uma gravação interessante para o Cripto Café. Tenho a dizer que não foi. Nada. Não era scam, era mesmo só chato. Mas depois fica com pena desligar a chamada na cara. Aquela sensação de pena. Ah pá, que pena. Deixa eu ir até o final. E depois a primeira rapariga passou-me para a segunda rapariga que quando eu quis desligar ela começou-me a cobrar. Olha, mas a minha colega já teve muito tempo a falar contigo. Agora tens que fazer isto. Está certo? Ok. E tu fizeste? Está bem. Não, não. Depois disse que tinha que ser para amanhã e não voltei a atender. Foi normal. Mas além deste tipo de chamadas, é a pior coisa que depois ficam com o número no serviço e aquilo não sai. Tem que estar a ligar. Mas pronto. Depois vais parar uma base de dados também. Já estou numa base de dados por a quantidade de secamos que eu recebo neste número. Sim, sim, mas há uma certa cultura da malta que trabalha nesses fítios. Há uma base de dados onde tu metes os números de pessoal que não curtas, estás a ver? E depois, claro, começas a receber ainda mais de lado, mas tipo de uma forma que tu nunca viste. Pronto. Acho que vou deixar de ser espanhol. Porque além de receber estas chamadas de marketing, que isto é só marketing, esta foi marketing, vá. Recebi uma SMS da Binance, que não era da Binance. E esta aqui deixa-me um bocado mais preocupado, entre aspas, que eu... Olhei para a SMS e percebi que era um scam. Mas vinha com o nome da... Quando recebemos as SMS da Binance para fazer login na conta, por exemplo, vem com o nome da empresa. Esta também vinha com o nome da Binance e caiu-me na caixa de mensagens da Binance, a dizer porque eu estava elegível para fazer um claim e entrar no rebatebinance.com. E tu entraste? Entrei. Parecia-me a Binance. Gostei. Porquê não? Porquê não? Só me pediu para conectar a Metamask. Eu mandei-lhe dar uma volta. Está certo. Mas sim, este tipo de scam é um bocado mais preocupante no sentido que a mensagem vai te parar à mesma inbox. Está mesmo bem feita. Das legítimas. Se calhar é a Binance. Mas se calhar a Binance tem fake account só para, sei lá, é um business model, sei lá. Vai-te rebar o teu dinheiro todo e depois devolvas a dizer. Olha isto. Mas o que agora é verdadeiro era, criavas uma BM, metias lá uma Metamask sem nada e conectavas, só para ver até como fundo conseguias ir no... Não confundo. How deep does it go? Yeah, yeah. Epá, eu conhecendo, eu acho que meti a minha própria Metamask e tentava ir ver até onde é que eles tentavam roubar. Estou para dizer que não. Eles davam a volta e roubavam o dinheiro todo, portanto eu não vou fazer isso. Posso ver. Pronto, e foram as minhas cripto-atividades de tentar ser-se camado. E tu, Kiko? Ouvi dizer que andaste a fazer memcoins. Memcoins? Não, não andei a fazer memcoins. Andaste a fazer, mas andaste a aprender. Sim, apá, eu partilhei aquele vídeo. Como fazer uma memcoin em 27 segundos. 27. Sim, aquilo era na testnet. Claro que na mainnet ia demorar um minutinho, talvez. Dormava um bocado mais a confirmar. Depende, dá para entender as fichas. Basicamente o Kiko partilhou um vídeo connosco de uma pessoa, que é o Loopify, que fez um vídeo a demonstrar como é que se faz uma memcoin em 27 segundos. Ele conseguia fazer mais rápido. Ele era só a escrever o nome da memcoin. Mas ele basicamente utilizou um feiticeiro, ou um chamado wizard, a web. É o do panzer. 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 Um Harry Potter. Um Harry Potter da internet. Aquilo é giro. Ele escolheu o nome, mete os bichos todos no que é que é. E que ele criei-lhe o contrato. Ele exporta aquilo para o... Mete os atributos todos, tipo, pausable, não sei o que é. Claro. Editable. Editable. Claro. Sim, é bom. Claro. Passa aquilo para o remix do Ethereum. Sim. E lança só com o Metamask. E está feito. Another job well done. Sim. Uma coisa engraçada é que este vídeo tem 12 mil gostos. 12 mil gostos no Twitter. Mas tem 16 mil bookmarks. Exato. Estão todos a guardar. Quero saber como é. E um dia vou fazer uma Memcoin. Nunca esqueço a dito. Mas sabes que estes vídeos são fixos. Há em mais ou menos agora eu vou fazer uma... Estes vídeos vão ser mais ou menos de 4 em 4 anos. Ou seja, tu põe uma cena no Twitter para daqui a 3 anos. Lembrares de fazer... Daqui a 3 anos e 6 meses faz 1. Estás a ver igual. Igual. Como criar uma Memcoin em... Agora mete só 15 segundos. Fiqueis mais rápido. Estás a ver. E depois isso vai explodir. Porque já sabes. Entra nova gente e tal. Depois elas se canem a prender. Já não se lembram. Já não sabem. Isto é... Aliás. Eu sou pessoal novo. No último... No último bull market não liguei isto. Agora... Mas tu só ligou. Mas tu só ligou. Eu não. Foi o Kiko. O Kiko é que ligou. Eu já conheci isto. O Kiko só viu agora. Claramente. Tu faz isso só. Lembro-me que tu ganhaste tokens. Não foi? Ganhei. 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 E vendei-te bem. Ganhei. Acho que fiz mal em vender. Mas vendei e fiquei todo contente. Claro. Isso mesmo. E esta semana também temos o Fobrocas a trabalhar na Ankar. O Ankar. Yankar. 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 Quando estás a dizer o Ankar. Lindo. O Ankar é uma marca, não é? Não. O Ankar não é uma marca. Eu acabei de falar. O que é o Ankar? Adorei. 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 É o nosso... É o novo jogo da Real Fever. Que é o Ankar. O Predictor. Ou seja, tu essencialmente... Tu basicamente tentas prever quando é que os golos são e quem é que vai marcar os golos. Num jogo, neste caso, foi na final da Copa de Al-Rei entre o Real Madrid e o Associação. E basicamente tentas prever quando é que é o golo e quem é que vai marcar e se acertar. O momento é criado, basicamente. E é-te dado. E o número de pessoas que acertarem define a realidade do momento. Isto é um jogo novo. É bastante interessante. Quanto menos pessoas acertarem, mais raro é. Yes, sir. Portanto, se uma pessoa acertar é único, pá, duas a cinquenta é legendário e se forem de cinquenta e uma a quinhentos é épico. E o limite por combinação é de quinhentos, basicamente. De quinhentos apostas. Pá, e foi um sucesso, eu diria, foi um sucesso para queimar, porque todos os tickets que são adquiridos são queimados. Ou seja, o Fiverr é queimado, imediatamente. Ou seja, foram queimados mais de vinte milhões de tokens, que é fixo. Pá, e foi porra, tivemos muitos participantes, houve muitos vencedores, pá, mais de cinquenta vencedores. Houve três golos no jogo, portanto, muita malta acertou. E pá, e pronto. E para descobrir o que é que é o... Então foram gerados três momentos desse jogo? Sim, foram gerados três momentos, exatamente. Foram gerados três momentos. Quer dizer, vão ser gerados mais momentos, mas três momentos vão ser destes três gols. Para ser específico. Porque vai haver um drop, ainda não há data oficial, mas vai haver um drop. E dependendo do número de pessoas que apostou nesse específico jogador e minuto, esse momento vai ser mais raro, já, ok. Já está, não é? Apostas no jogador e no minuto? Exatamente, exatamente. Ou seja, se eu apostar no jogador, no minuto ao lado, não ganho nada? Nope. Giro. Houve um gajo que por acaso partiu lá no grupo da Redefina, uma aposta que ele fez, que pá, coitado, ele apostou no Benzema e no... E no Vinícius, pá, que marcava, e por acaso foi o Rodrigo que marcou as coisas, coitado, que azar, mano. Olha, foi mesmo isso, foi mesmo ao lado, basicamente. Aferta uns minutos, mas não acertou. Mas errou o jogador, houve outro gajo que acertou o jogador, mas errou os minutos, não acertou o minuto, por exemplo. Eu, pá, na altura até partilhei um mime que era tipo, pá, isto para não falhar, apostas, basicamente, faz as combinações todas. Pronto, sabe? Assim é certo que vais acertar. É pá, e pronto. E basicamente, basicamente, pá, foi este o jogo. Foi giro, foi interessante porque foi realmente a primeira vez que... de lançar NFTs desta forma, que são basicamente os utilizadores a minar os NFTs, pá, porque aqueles golos acabam por ser só entregues a quem acertou nas combinações. Portanto, obviamente que o drop vai ter muito mais ou menos do jogo, mas pronto, mas aqueles específicos vão ser entregues aos vencedores deste jogo. Não, e é fixe porque introduzes uma randomização... É, exatamente. É impossível de... É isso mesmo, é impossível de prover, basicamente. É, literalmente. E falando aqui um bocadinho de tokenomics, o que é que acontece aos fibres que o pessoal gasta nos bilhetes? É tudo queimado? They're burned, bitch, they're burned! É tudo queimado? Tudo, tudo. Queimado. Desaparece. Quanto é que custa cada bilhete? Cada combinação é 200 fibres. É tipo... 200 fibres? É pouco, é 50 cêntimos, talvez, ou para todos os 5 cêntimos. Um bocadinho assim é barato. É possível fazer as combinações todas, então, relativamente... É, é, sim, 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 sim. É, efetivamente, é possível fazer as combinações todas. Sim. E o propósito do jogo até é mesmo isso, não é? Tipo, é que as pessoas acertem, não é? Portanto, obviamente que há aqui uma estimulação que tu consigas, pá, efetivamente fazer as combinações todas. Também é bom para os odlers, não é? Claro, claro. Certo. Certo, certo. Pá, eu acho que é bom para o ecossistema todo. E daí vem o Yankar, e para descrever o que é o Yankar, porque eu gosto, adoro esta descrição que fizeram do Yankar. Deixem, pá, eu vou ler do website, portanto, pá, está em inglês? Ok. Yankar, the rogue syndicate, is a clandestine underground society ruled by the lord of chance, whose members are anonymous. This mysterious and dark initiative embodies their joy for the thrill of the game, and its members are united by the values of chaos, greed, and power. É isto. Se não ficou claro, pá, é o quê? Sei lá, bem, vocês hão de perceber. Eu percebi que, já não sei quem é que fez o post, talvez tenhas sido, vocês estão a especular que com este Yankar vão queimar 1% de real fever por ano. É pá, não faço ideia, pá, isso é um tipo de especulação comum. Não foste tu? Ok. Certamente não fui eu, mas pá, é impossível de prover, não faço ideia. Sim, 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 sim. Mas pronto, tu é que estás a minar, ou seja, o que é queimado é como se fosse minar, estás a ver, porque é impossível de prover, depende dos jogadores, não é? É como os Myers, qual é que vai ser a reta amanhã? Sim, mas tu agora sabes, ok, foram queimados os 2 milhões, consegues especular mais ou menos 20 milhões? Consegues especular mais ou menos, ok, dependendo do número de vezes que tu fizeste isto? Tu podes fazer várias, repara, tu agora tiveste um jogo, portanto, tu podes fazer aqui uma distribuição, basicamente, uma distribuição de todas as probabilidades que são possíveis, agora isto obviamente que é, elas não são dependentes de forma nenhuma, ou seja, os jogos são independentes, portanto, um jogo pode ser 20 milhões, outro jogo pode ter zero, outro jogo pode ter um bilhão, é absolutamente aleatório, não é possível prever, de forma absoluta. É pá, é o que é? Mas é giro, pá, mas é uma forma giro de criar a NFTs, eu acho. Sim, sim, sim. Quando a ideia me foi apresentada, eu fiquei maluco, absolutamente desde a cabeça, portanto, pá, adorei, adorei mesmo. Quando é que é o próximo jogo, sabes? Pá, não há ideia, não sei, pá, também não faço mesmo ideia, espero que seja rápido. Mas vai ser anunciado nas redes sociais, portanto, igual a Real Fever no Twitter, se estiverem interessados em participar neste Ankar, parece-me. E no Drop já agora, porque quem participou neste jogo, também está whitelisted para, pá, poder comprar, tipo, um bocadinho mais cedo. Quando o Drop começa, quem está whitelisted, aliás, nem é comprar mais cedo, é comprar pacotes ultra, basicamente. O que é que acaba por ser mais cedo? Porque, pá, depois eles estão sempre disponíveis, mas quem está whitelisted normalmente, são poucos pacotes ultra que existem, portanto... Desde a pessoa mais cedo. Exato, exato, é só isso. Só não, acho que é fixe. Pá, e o Riclus, esta semana, sei que prevê que ia falir um banco. Só um. Sim. Acho que só faliu um. Esta parte já foi em off no último ano. Não, faliram três. Foram comprados três. Foram três. Pronto. Onix. Esta parte já falámos em off na semana passada. Só falhaste por 300% de Riclus. Só por 300%. O Riclus especulou que, como ia subir o interest rate nos Estados Unidos, iriam falir bancos. Quero-nos explicar porquê é que os bancos estão a falir? Eu acho que nunca chegámos a falar disso aqui, pelo menos não tenho memória. Eu acho que chegámos a falar quando o SVB faliu também, por causa da subida das taxas de juros este ano, a maioria dos bancos americanos tinha comprado obrigações do Tesouro americano com taxas de juros baixas, que agora... Que são transacionáveis, logo... Em mercado secundário, sim. Eles contam que essas obrigações possam ser vendidas no caso de um bank run. Sim, exatamente. Ou seja, o que aconteceu aqui foi que eles têm obrigações com taxas de juros baixas, compradas em 2021, 2020 até, e que agora houve uma pressão dada... A necessidade de capital de muitas empresas e indivíduos. Houve uma pressão de levantamentos em alguns desses bancos mais regionais, nos Estados Unidos, e ao levantarem os fundos os bancos necessitaram de liquidez, porque não tinham cash, tinham só esses cash equivalents, que é as obrigações do Tesouro, e tiveram que vender as obrigações para poderem cumprir com os pedidos de levantamento dos clientes. O que acontece é que, dada a subida das taxas de juros, essas obrigações valem muito menos agora, dado que a taxa de juros nominal é inferior. E então esses bancos levaram com aircuts enormes de X bilhões, que foi o suficiente para não conseguirem cobrir com os depósitos que tinham em carteira. O SVB foi o primeiro, depois o Signature, depois o Silvergate, e já houve mais três a semana passada que seguiram o mesmo caminho, não me recordo agora dos nomes ao certo. Só tinha conhecimento, não tinha ideia, tinha sido só um, mas pronto. Não, não, foram três que foram comprados, a JP Morgan comprou dois, acho que foi o deles, e o outro fez um merge com outro banco mais pequeno. Os bancos não estão a falir, estão simplesmente a ser comprados, porque eles efetivamente têm cash, tem cash que não, cash não tem, é o equivalente em cash, aquilo é, vai ser, é possível ser convertido em cash, mas só passado um ano ou dois. Só passado a maturidade das obrigações. Exato. Ah, é como ter comprado o Bitcoin a 60 e de repente ele está a 30 e tu tens que vender, é chato. Sim, a diferença aqui é que o Bitcoin, tu sabes que é volátil e as obrigações de pessoa, em teoria, em teoria não. Não, e houve, tanto quanto eu sei, uma espécie de, quase, perdão, mas não foi bem pressão, mas a Fed andou um bocado a vender esta ideia aos bancos de comprarem essas obrigações, quando foi depois da cena do Covid. Sim, porque o que aconteceu foi que a Fed quase que garantiu que as taxas de juros não iriam aumentar e que era seguro comprar as obrigações mesmo com taxas de juros baixas. Mas foi só esperar dois anitos ou três. E depois tiveram de subir as taxas de juros para tentar controlar a inflação. Controlar a inflação e agora os bancos estão a ir à falência por causa dessa semipromessa da Fed. Não, mas é que repara, a Fed cria a inflação, não é? A imprimir o dinheiro e depois diz-lhes que comprem isto que nós não subimos e agora a salve, não sei. A inflação não é da impressão de dinheiro. Lá estás tu. A inflação é das linhas de produção que pararam. E da guerra, e da guerra. Mas tu não vês a comunicação social. Pois é, acho que é esse o problema. Não sou o único que vê comunicação social. Por falar nisso temos um vídeo da comunicação social para mais daqui a um bocadinho. Mas, entretanto, vamos falar de mais uma falência. Parece que a Bittrex US também já pediu o capítulo 11 para declarar a falência pelos vistos. E isso faz parte das minhas criptoatividades, que eu há bocadinho estive a tirar tudo o que estava na Bittrex. Mas a tua Bittrex é a Bittrex Global, não é? A Bittrex US. É pá, mas eu não arrisco. Porque agora o pessoal começa todo a tirar o dinheiro da Bittrex. Eu só quero deixar claro que... A minha Bittrex é outra. A tua Bittrex é outra, não é? Cabril Falência. A tua e a nossa e a de qualquer cliente europeu. Mas dado que muitos estão a pensar como a Malman, pode-se criar um grande effect. Não, acho que a Malman fez bem. Eu teria feito o mesmo. É pá, eu tenho a dizer que tinha lá 50 dólares. Sabes, portanto, se for a falência por causa de mim, pá, a culpa é a mínima. Porque as moedas que eu tinha na Bittrex, eles já fizeram o favor de as deslistar e eu então já as tinha tirado. Só tinha lá mesmo 50 dólares que fiz o favor de tirar. Entretanto, o que aconteceu com a Bittrex tem a ver com os processos da SEC. A SEC anda atrás das exchanges nos Estados Unidos. Usou a Bittrex de estar a infringir várias regras, inclusive a operar sem licença. E então a Bittrex parece que decidiu abrir falência. Não sei se tenho aqui muito mais coisas a acrescentar. Tenho alguma coisa a acrescentar, Ríglas? Acho que não. É mesmo só isso. É mesmo só isso. Basicamente, parece que eu vi os processos da SEC na Bittrex e eles decidiram não continuar com a atividade e simplesmente abrir falência. Mais simples. Dá-me menos dores de cabeça. E agora quem ficar de volta do processo que se arrasca. A Bittrex, pelos vistos, já foi uma grande exchange nos Estados Unidos. Acho que todos nós já usámos Bittrex. E lembramos da altura que ela tinha bastante volume. Neste momento tinha só um porcento de cota do mercado. Portanto, mesmo para utilizadores dos Estados Unidos, diria que não deviam estar muito expostos. Mas pronto, já é sempre chato. Mais uma exchange e ir ao charco. E agora, vamos passar para as memcoins? Eu a semana passada, tipo, para aqui a dizer mal das memcoins e o pessoal agora só quer memcoins. Agora só vem cá e tudo bem. Não estava cá para equilibrar. Estava a dizer que eu a semana passada parece que meti a pata na poça. Mais uma vez. Faz mal. Conta-te agora. Não, estava... Pareceu-me que o PEP, a memcoin que o pessoal andava a comprar, fazia parte... Eu disse que fazia parte dos BRC20. Também faz, mas não era essa que estavam a falar. Pois é isso. O PEP que estava a pampar era do ERC20, da Ethereum. Exatamente. Portanto, se compraram um PEP do Bitcoin, peço desculpa. Não é uma vez mais prescindida. Mas por isso também existe. Também pampou e também pampou, portanto. Pronto. Se ganharam o dinheiro, podem me dar uma porcentagem. Mas se perderam, nada a ver com isso. O que é que tu achas das memcoins? Fobrocas? O que é que tu achas que eu dou a achar das memcoins? Estás a adorar, evidentemente. Claro, obviamente que estou a adorar. Porquê que eu estou a adorar, maldão? Porque só demora 27 segundos a criar uma. Não, isso não é técnico. Não quer dizer, por acaso ali também é rápido. Por acaso também é até menos de 20 segundos. Demora um bocadinho mais. Demora por causa da atrasação. Claro, claro. Demora a confirmar. A confirmar. A criar não, por acaso é rápido, mas a confirmar demora pelo menos 10 minutos. Mais ou menos. Eu diria que estás a adorar porque isso deixa os maximalistas a sangrar dos olhos. E porquê que deixa os maximalistas a sangrar dos olhos? Porque estás a fazer coisas que não devias em Bitcoin. Estás a spamar as fêmeas. Mas a pergunta que eu faço é, mas isto não é bom para o sistema? As fêmeas mais altas não é bom? Claro, queres entrar nessa conversa? Claro, porque a conversa dos BR-120 é esta conversa. Não há distinção entre uma e outra conversa. Porque repara, a pergunta que eu faço é óbvia. É possível haver adoção sem as fêmeas aumentarem? É. Como? Aliás, eu acho que as fêmeas aumentarem é o animal para a adoção. Para a adoção, tipo, para a adoção das massas. Como é que tu distingues? Como é que tu distingues a adoção das fêmeas aumentarem? Pá, qual é o processo que existe para... Eu sei que... A dobi está a ser adotada de alguma forma. Não, desculpa. Porque repara, isto não está a nos adotar a Bitcoin. Eu vejo as fêmeas aumentarem porque aumenta a adoção. Ok? Exatamente. Estás a defender o contrário, que é... Não, não. As fêmeas serem altas, tem mais gente. Não, não. Não, não. Ah, ok. Não estou a dizer nada disso. Eu vou dizer que um e o outro são a mesma coisa. Tu não tens forma de ter mais adoção se as fêmeas aumentarem. Repara, quais eram os fêmeas da Bitcoin em 2010? Ou 2011? Zero. Ou não existiam? Eram zero. Eram zero ou... Pá, whatever. Em 2002, 2013. Pá, acho que já não eram zero. Já era um bocadinho mais. Imagina, Alfa Broca. Percebes? Isto é um caminho que é para cima mesmo. Sempre. Tipo, não é possível ser outra forma. Mas a questão é que neste momento, imagina, se estas transações todas fossem só de transações, entre aspas, normais, financeiras. Alguém enviar Bitcoin de uma wallet para a outra. Sim. Sem ordinal, sem inscrições, sem essas cenas. Imagina, tu, se tivesse a main pool como está neste momento, só com essas transações, tinhas um nível de adoção incrível, tazera, tipo, ia ser milhares de milhões de pessoas a usar Bitcoin. Neste momento, pá, tens as mesmas pessoas que tinhas de fundo há um ano ou há dois, estás a ver? Tipo, só está mais cheia a main pool porque está cheia de JPEGs e contratos, hop returns e cenas assim. Isso pode ser considerado a adoção do Bitcoin. É a adoção. Isso tem a adoção do Bitcoin literalmente, porque, repara, tu estás a tentar distinguir transações umas das outras. Para mim, não há distinção das transações. Uma transação é uma transação. Se uma transação tem uma inscrição ou não tem, é bem diferente. Repara, eu como miner, eu não quero saber disso. O que eu quero é que mais pessoas, que iam só os meus blocos. Claro, claro. É que Bitcoin é ser feito com os blocos, está deixando. Mas, imagina, tens ou tiveste toda uma narrativa, não é? Tipo, à volta da adoção em massa, não é? Mas a narrativa é uma história que a gente conta. Milhões de pessoas que estão a ver virem para a blockchain, pronto. É uma história mesmo. Sim, mas pronto. Mas todos sabíamos que esse dia ia chegar, tipo, o dia em que os blocos iam ficar cheios. Ninguém esperava, era que fosse com isto. Estás a ver? Mas, repara, mas ainda bem que o problema já chegou tão cedo. Quanto mais cedo, melhor. Sim, sim, eu concordo contigo. Estás a ver? Agora, o problema é que, perante a narrativa, vai mudar, não é? Já não é mesmo? Vai mudar em que sentido? Pá, a dos maximalistas, digo, vai ter que mudar. Ou não sei, eles vão ter que fazer um fork, porque, pá, uma cena não joga com a outra, não é? Pá, o que eu ouvi dizer é que eles querem, eles, entre aspas, existe o Luke Jr., que vi uma mensagem dele no Amelian List do Bitcoin a queixar-se que deviam implementar um filtro na mempool. Não estás a falar de um hard fork, simplesmente, acho que passava por forçar os miners a meter um filtro. Sim, as pulos, não é? As pulos, quando os miners estão a minar, têm que censurar transações. Exatamente. É disso que estamos a falar, pronto. Mas não seria interessante, mas repara... Era para ser incensurável, não é? Não, mas calma, mas era interessante, era que este filtro fosse implementado para vermos, realmente, se é possível dos mineradores não ignorarem o filtro. Percebam-se o que eu estou a dizer? Não, e é que depois é isso. Isso era giro. Não há incentivo para algumas pulos nunca meterem um filtro, porque... Claro, como é, as pulos que não vão meter o filtro são aquelas que vão efetivamente ganhar, porque são aquelas que vão fazer mais dinheiro. Mais dinheiro, ou seja, a blockchain está cheia, ou seja, tipo, num... Por isso é que você está com um filtro. E, mais uma vez, eu volto a dizer assim, a narrativa tem que mudar, porque... Ou seja, tipo, das duas, ou o pessoal mais... Nem sei se os maxis máximos, mas o pessoal mais purista do bitcoin, não é? Ou esse pessoal faz um fork... Mas onde é que esta discussão vai terminar, o Kiko? Que é onde todos nós queremos que esta discussão termine. Pá, e pelo menos o quê? Logquartz, logquartz, logquartz... É um fork, não é? Não sei se... Mas olha, é um fork, obviamente que é um fork, mas... Mas repara, mas a narrativa agora é outra. Não, mas... Há bocado estavas a focar na narrativa, mas repara que a história agora não tem nada a ver. É por isso que eu estou a dizer. A narrativa tem que mudar, é isso. Mas não é isso. Ou a narrativa muda, ou tem que haver um fork. Mas a narrativa é o contrário desta vez. Mas tem calma, porque... Porque não calma, por tantos estudantes, o mercado... A maioria das pessoas... Calma, um de cada vez, meus caros, um de cada vez. Ok. Eu agora ouvi-te, agora deixa-me... Deixa-me responder às coisas que estiveste a dizer. Que é o seguinte, que é muito simples, que é... É verdade, já tens umas, já tens... Há várias escolhas, tens muitas escolhas, mas não é só o Bitcoin. Porquê que não são o Bitcoin? Porque não tem a maioria da comunidade por trás delas. E esta agora é que é possivelmente a primeira vez que eu acho que há um... Pode aparecer um grupo de pessoas que gostam da Bitcoin, que não é maximalista e que quer participar nessa discussão. Tipo eu, estás a ver? Ah, eu gosto de Bitcoin, não gosto da Ethereum, gosto de um porradão delas. Sim, sim. Ah, não estou a maximalista de nenhuma delas. Mas acho que é estúpido. Acho que é estúpido. Nem sequer podemos discutir porque é que há um limite na merda do bloco, ou porque é que o limite é tão baixo. Se isto vai ser um problema... Essa é exatamente a discussão que houve nas Block Wars. Mas agora esta discussão vai ser um bocadinho diferente, porque desta vez tens uma narrativa diferente, não é só a questão de no futuro, os pagamentos, não é nada disso, é esta merda está com defesos altíssimos que nós estamos utilizando. Exatamente. Isto está a acontecer agora, sim. Não tem nada a ver com nova gente entrar, tem a ver com as pessoas que já cá estão. Tu nem precisas de nova gente, imagina quando vê a nova gente. Não, mas é que repara, mas repara no quão isto é interessante nesse sentido das narrativas há, tipo, a narrativa de que o mercado das FIIs ia segurar a chain acabou de ser aprovada, ou seja, os maximalistas tinham razão. É possível haver blocos em que as FIIs são maiores que... Claro, se os poucos estiverem cheios. Certo. Estiverem cheios, pronto. Indiscutível, fantástico. Ou seja, no futuro, no futuro... Mas isso não é agora, não é? Isso já aconteceu. Ou seja, isso... Sim, mas está aprovado, não é? Agora fica aprovado. Mas já tinha acontecido, em 2017 não tinha acontecido. Exatamente. Sim, mas foi por uma questão ali momentânea, pá. Momentânea? E agora? Foi mais tempo do que está a ser agora. Foi mais tempo? Vamos ver. Foi meses e meses que tinhas fiz a... Pronto, vamos ver. 20, 30 euros por transação. Já estamos, não sei, 20 e tal dias ou mais, não é? Não, duas semanas de tanto. Sim. Duas, pronto. Mas repara, mas eu ouvo Kiko. Mas esta vez vai ultrapassar. Se tudo correr bem, vai ultrapassar porque esta... Não parece que seja uma tendência que vai morrer, meu. Tipo, para um lugar que é o que está a disparar. Isso é fantástico. Mas eu não me lembro das fichas, eram maiores que a Coinbase Reward, e isso aconteceu durante esta semana. Certo. Isso foi a mesma vez que aconteceu, mas o Block Reward era maior. Certo. Era muito maior. Era o dobro ou mais. Muito maior o dobro. Era o dobro? Mas é muito maior. Literalmente. Sim, sim. Pronto. É interessante. Ou seja, nesse sentido, prova-se aquilo que os Maxis diziam, não é? Ou seja, é possível haver um mercado de fiches e as fiches sustentarem o mining. Mas repara, mas isso é... Ouve, mas essa discussão é tão estúpida. Não é que está-me ser possível. Claro, mas como é que... Espera, como é que tu argumenta... Como é que alguém argumenta os dois argumentos que são literalmente opostos? É, tu podes ter blocos cheios e isso é bom porque tu consegues, então, economicamente, as fichas são mais do que o Block Reward e, portanto, isso é bom porque nós não precisamos do Block Reward no futuro. Ao mesmo tempo com... Tipo, vais ter boa da gente a querer usar e as fichas um badaltas e não consegues. Pronto. Pá, qual é que vai ganhar? Não dá. Tipo, são antagónicos. Não funciona. Tipo, não dá. E é por isso que... É lightning. Não é lightning, mano. Queres abricanéis, queres chacanéis, blá, 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 blá. Esquece isso, mano. Esquece isso. Não, mas é por isso que entramos na cena de que vai ser preciso um fork. Porque as narrativas não encaixam. Não consegues eliminar este tipo de caso de uso. Tipo, é uma batalha morta à nascença. Em que sentido? Isso, para mim, não esquece de fazer sentido. Consegues. Tu se removeres o Taproot e o Segwit, já não tens blocos tão cheios. Claro, e se removeres o UpReturn, e se removeres todos os sites onde podes meter... Mas isso não vai acontecer, não é? Se vais partir metade do Bitcoin neste momento. Mas isso é... Qual é a probabilidade disso acontecer? Entre as duas probabilidades que é... Que é o bloco, o tamanho do bloco aumentar, ou isso tudo ser removido, qual delas é que tem a maior probabilidade? Parece-me que é óbvio que é o bloco aumentar, do que estar em remover essas features todas. Hoje, pá, pronto. Posso estar errado, posso estar a ser muito positivo, se calhar, é verdade. Mas entre essas duas opções, parece-me que there's no going back, não é? Do que está feito. Está feito, literalmente. Sim, 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 sim. Isto daqui por causa já está em 1 bilhão, meu. Vou matar isto quanto? Aos 10 bilhões? Só a cena de ter que haver um fork em si já é um problema, estás a ver? Porque ficou tão enraizado na cultura e na narrativa que nunca vai haver um fork, não é? Forks são maus. Vai haver em 2030, no matter what. Desculpa, Fabro, eu estava a dizer que está num bilhão, que é as sidecoins, os BRC20? Sim, não está num bilhão, está em 500 milhões ou whatever, mas já tem... Mas já é um market cap. Mas é só que eu dizia, um dia isto vai ter em um bilhão e depois está em 10 bilhões e depois é que segue o caminho dos outros todos. Pá, o que é que tu vais fumar? Vais matar como? Quando é agora? Quanto mais... Quando é que vais matar? Estás a ver? Eu acho que já passou. Tipo, aquele threshold, se calhar... Que nem acho que existe. Não é o quando é que vais matar. Eu acho que esse nem sequer é o argumento atual. O argumento não é quando é que vais matar. O argumento é quando é que elas se autodestroem, que é o que vai acontecer. Mas é horrível. Mas isso dizia uma coisa de eternos e uma coisa de estudo e elas nunca morrem pelo cá, meu. Tipo, esse é que é o problema, estás a dizer? Claro que morrem. Tu tinhas criptokites e que tinhas chivas. E o filme morreu. Está bem. Óbvio que tu tens sempre merdas que morrem. 99% morrem. Mas o meu ponto não é esse. Mas as que ficam... Têm uma marca de cap maior e quer dizer assim para a Dogecoin. Pá, tipo, as maiores. O meu ponto é esse. Tipo, há N que são meme coins e que vão tacar. Pá, então cai e não te aparecem. E tipo, 30 por uma linha. Tipo, então. Isso é indiscutível. Portanto, obviamente vão morrer. Pá, claro que sim. Há um porredão delas que morrem. O BSV é horrível. O BSV foi. Tipo, e muitas que viram também vão morrer. Mas há muitas que não morrem. Há muitas que ficam para sempre. Para sempre, em traspas, não é? É que o teu argumento está a ser que vai haver um projeto qualquer em Bitcoin que vai pagar, para quem vai ser economicamente viável, pagar mais FIIs do que para as transações financeiras que nós queremos que sejam utilizadas no Bitcoin. Isso já está a acontecer. Eu não sou o que tu supões. Isso literalmente é o que está a acontecer. Não sou o que tu supões. Não sou o que tu supões. Está a acontecer temporariamente. O argumento é o meu argumento. Isto vai se a partir de mais de umas semanas ou mais um mês ou dois. Então, isso for exatamente igual ao DeFi em Ethereum. Vai desaparecer. Isso é só uma fade. Ficou um bocado. Isso não desaparece. Isso é pior do que o DeFi em Ethereum. Não interessa ser pior. É possível fazer. E é brutal. E as pessoas querem isso. E imagina só que não desaparece. Isso é horrível. Isso pode ser facilmente atacável, etc. Ok. Isso as pessoas usam no mesmo. Acho que as pessoas vão usar na mesma com todos os problemas que isto pode ter. Eu uso. Eu estou a curtir. Eu estou a usar. Eu estou a adorar. Não. Tu não estás a usar. Tu estás a brincar. Estás a experimentar. Não, mas eu estou a usar. Eu estou literalmente a fazer em Ethereum. Não estou a brincar com essa porquê toda. Aquilo é fixe. Aquilo funciona. Tipo, qual é que é o problema daquilo? São erros que tu cometes. Não é aquilo que não funciona. São erros que tu cometes. Como em DeFi. Como em tudo. É pá. Mas aquilo é top. Aquilo funciona. Pá. Se é incrível. Se é cometer. Claro que não. Mas é brutal, meu. Pá. O que a Bitcoin faz? Aquilo é incrível. Aquilo é brutal. Literalmente. É pá. É o que é. E repare. Eu não sou eu que estou a dizer isto. O mercado é que está a dizer isto. Pá. Se isto desaparecer daqui a um mês ou dois ou cinco ou whatever e nunca mais voltar. É pá. No outro dia. Tens razão, não é? Na verdade era uma fade. Foi. O volume dos ordinales no outro dia já ultrapassava o do OpenSea. Não percebi. No outro dia. O volume dos ordinales já ultrapassou o do OpenSea. Ah. Top. Fantástico. Diário. Diário. Não é surpresa nenhuma. É pá. É meu. O volume do OpenSea é ridículo. É tipo, é enorme. Tipo, qual é que é surpresa? Tipo, eu nunca esperaria que uma coisa dessas... Pá. Não passa assim. Claro que não. Para mim é surpresa. Tipo, incrível mesmo. É brutal. Isto... Eu, quando não é surpresa, digo que... O que eu quero dizer é que... Esperava que eventualmente isso acontecesse com um random projeto qualquer. É só isso. Mas é que isto não é um random projeto qualquer. Isto é tipo... Isto é uma ecossistema, literalmente. Se fosse um projeto eu até concordava contigo. Tipo, eu dizia... Pá, já. Pode até fazer um projeto qualquer. É tipo o Lightning. Porquê que eu nunca tive bullish no Lightning? É. Não tenho adoção nenhuma. É. Ninguém está bullish. É. Ninguém faz nada daquela merda. É verdade. É verdade. É isto. Agora é nisto, meu. Isto de repente vale 500 milhões. Tipo, o mercado... Tipo, what? Bro. Isto é gigante, meu. Tipo, pá. Isto é um ecossistema, meu. E pá. Eu sou bullish em ecossistemas que aparecem. Óbvio. Tem de ser, meu. Pá. E reparei. Eu olhei para isto inicialmente há uns meses atrás e achei que isto é ridículo. Literalmente, pá. O que tu disseste, isto não... Comparado com até isto é uma brincadeira. Quem é que vai querer utilizar isto? Mas pelos vistos o mercado quer utilizar isto. Pá. E é top. Fantástico. Eu também gosto. Adoro. Pronto. Nunca substituímos a capacidade do pessoal de querer e de gostar de cenas. É mesmo? Pá. Adoro isso, meu. Eu estava agora aqui a ouvir-vos e estava a pensar. Isto é uma espécie de colored coins acima de bitcoin? É. É mais ou menos. Son of. Sim. É diferente. Color collection. Também é um conceito semelhante, sim. É uma forma diferente de fazer colored coins, sim. Choro. Exato. Parece-me giro. Pronto. Eu consigo perceber as vossas duas opiniões. Pá. Eu estou... Sabem que eu não ligo muito a outros tokens, portanto percebo o que o Riclus diz, mas também que consigo entender que se houver um projeto que por alguma razão tenha alguma atração, fica. Não desaparece. Como é óbvio, parte deles, 90% vai morrer. Acho que não argumentamos isso, mas o protocolo está criado, funciona e não vejo a desaparecer a anytime soon. É que a minha questão é, se morrer 90% de 100 é problemático, mas morrerem de mil ou de 10 mil, ou de 100 mil, ou de 1 milhão, continuam boas, cá na mesma, estamos a falar de mil, ou mais, ou whatever. É tipo Ethereum, é tipo Ethereum, basicamente. Se isto ficar tipo uma espécie de Ethereum, de alguma forma, com smart contracts, whatever, uma versão um bocadinho mais diferente, whatever, mas que o pessoal gosta e queira utilizar, why not do it? Mais ou menos ao sistema. Vamos a isso. Já agora, curiosidade, Furocas, tu viste como é que é mintado um BR-C20? Como é que crias um BR-C20? Sim, quer dizer, a interface, sim, estive a brincar com a interface, sure. O que é que vocês podes dizer sobre isso? Sabe, é um processo super simples, mas não tem nada a saber. Tipo, fazem... É tipo Ethereum, é 27 segundos, literalmente, literalmente. Um bocadinho mais para a confirmação, mas o processo em ciência é igual, é rápido, é super rápido. Escolhes um ticker, tens lá dinheiro, tens lá Bitcoin para pagar aquilo, para criar, não é? Depois aquilo tem... Aquilo é brutal, porque é que, tipo, tu nem podes fazer primente, meu. Tu não podes fazer primente, meu. Isto é lindo, meu. Isto é tipo... É mesmo tipo Bitcoin, é tipo, tem todos os valores da Bitcoin, é pá. Jesus. Eu percebi logo, porque é quando eu entrei um bocadinho, eu percebi essas coisas em mim, eu fiquei logo, tipo, pá, isto é mesmo... Isto é Bitcoin, caralho. Por será que o pessoal está a curtir o Bitcoin? Já percebi porquê, meu. Isto é tipo, isto é incrível. O céu imitado também tem coisas boas, não é? É pá, já. E não é isso, e tu não podes estar a criar conas para ti, estás a ver? Tens de mintá-las com toda a gente, é pá, isto é brutal. É tipo Fairlaunch sempre. Como é que funciona a parte da mintar? Fala isso para quem não percebe nada do processo. O que é que nos podes... Como é que... Eu não te preparei para esta pergunta. Mas eu posso abrir aqui a coisinha deles, blá, blá, blá... Ou seja, estás a dizer que criar um token é como um ARC-Vin, tens tudo criado, criaste-te um ticker e mandaste para o blockchain. Mas como é que funciona a parte de mintar os tokens? Criar o token assim? Pá, mintar tu chegas à parte de onde diz BRC-Vin no unisat.io. Pá, tem uma tab que é BRC-Vin. Exato, que é Wallet. Exato, é Wallet e a interface de onde estão as cenas, basicamente, os projetos a aparecer. E se for, por exemplo, há uma lista que é in progress, pá, e eles aparecem lá todos, os que estão agora, onde o mint ainda está disponível, porque eles, pá, têm um limite. Pá, e tens um botãozinho lá em cima, dizes mint directly dentro da página de cada projetozinho, e depois clicas no mint directly e, pá, e pronto, e mintas. Tens um número máximo, pá, que é 24 por hora de mintes, basicamente, e cada mint representa uma certa quantidade. Pá, e depois mintas, basicamente é isso, e é que ele fica associado a uma transação, basicamente. Mas tu com uma Wallet nova consegues mintar sempre? Sim. Pá, tu querias uma... Ou com a mesma Wallet? Tu querias uma Wallet tipo MetaMask, é o Unisat, basicamente. Ok. E, pá, e interage com... É tipo uma interface, é tipo um... pá, tipo Uniswap, basicamente. É a mesma lógica. Não, mas aquilo basicamente... Aquilo basicamente querias. Até mais... Tipo, a interface atual das umas coisas é mais bonita que a MetaMask, é mais fácil de perceber as coisas, por acaso. Pá, está bem feito, meu. Isto está bem feito, esta merda está fixa. Não posso queixar-me, honestamente. Se calhar, três meses atrás, isso era muito pior. Por isso é que, pá, não parecia assinado, mas pá, agora, isto está topo. O que é que ias dizer, Kiko? Não, que imagina a cena do Mint, basicamente, é criar uma base de dados. Com os outputs, cada output é um token. É pá, eu queria dizer que continuo burro, mas eu diria que estou burro porque ainda não testei. Portanto, os nossos ouvintes que não estiverem burros... Tu riosas sempre o mesmo endereço, estás a ver? O teu endereço é tipo um account, é como a Ethereum, ou seja... Sim, sim, sim. Tens essa parte, que é menos boa, obviamente, mas é o que é, tipo... É isso. Estava a dizer, os nossos ouvintes que quiserem ser um bocadinho menos burros, vão a unisat.io e testem. Acho que não há nada como testar. E ajudem a mempool do Bitcoin a crescer. Que neste momento já vai num giga. Acho nunca um tempo tão grande. Está com um giga de transações pendentes. E reparem na qualidade de tokens está aqui. Está aqui um token que é um raio. Pá, é incrível. Há um... Que é um mingo, não é? Kiko, pá, isto tens de ouvir que isto é incrível. Há um token aqui que tem um... Que é um emoji da estátua da liberdade. Bro, pá, como é que isto não tem futuro? Claro que tem futuro. Olha, Kiko é uma caveira. Uma caveira, mano. Uma caveira. Pouça. Jesus. Há um que se chama Node. Um caralho. Mano, isto... Nem sei para onde é que isto foi. Há um que se chama Fuiste. Fuiste, pô, já fuiste. Claramente. Estou a ficar pampado. Pá, mas pronto. Pois imagina. Podes ver... Podes filtrar por holder. Estás a ver. Tipo, já sabes o que eu já disser de minhas fuiste. Está a ver. Pá, o pessoal que está a entrar aqui está a fazer muito é amintar SATs. Está a ver que há um que se chama SATs que tem uma supply tipo ridícula. E pronto. Mas vou experimentar. Pá, eu, como vocês sabem, não sou fã de memcoins, mas uma coisa é certa. Se não testarmos, não aprendemos. Isto é giro. Nós estamos aqui falando-nos com os outros, mas acho que é preciso sentir na pele. Sim. E só sentir na pele, só perder uns satoshis é que um gajo... Pá, e pera, e pera, isto também é uma cena brutal. É que tu, para depois transacionar no Marketplace, tens de fazer inscrições. Tens de, de alguma forma, ao comprar o BRC20, tens de ganhar pontos daquela merda. Tipo, 20 pontos e cada inscrição é um ponto. Portanto, pá, tens mesmo de fazer alguma coisa ali, comprar alguma coisa, ou fazer inscrições à mala, whatever, faça alguma coisa para poder trocar. É tudo nos jogos. Pá, é um jogo, isto é um jogo. Isto é, é, exatamente isso é um jogo. Literalmente. Pá, eu tinha a dizer que a semana passada estive a dizer mal, mas agora estou com vontade de experimentar, portanto... Nice. Pá, a semana vão ver aqui cheio de shitcoins. E eu vou gostar. Entretanto, esta semana a Binance esteve com as transações paradas, por causa de mempool. E o que é que eles fizeram, Malman? Como é normal. O que é que eles fizeram foi... Pá, eu acho que eles pararam transações. O que é que acho que eu vou te responder com essa pergunta? Não, o que é que eles anunciaram? Os withdrawals. Não, estávamos com aqueles... Ah, oh yeah, pois é, pois é. Ou seja, está na codação de Lightning. Não há nada com esse blocos. Estão a ver? Compensa, afinal. Afinal é bom. Afinal é bom. Afinal ajuda. Isto... Pronto, eles tiveram que parar as transações porque não tinham dinheiro na noto. E após uma investigação feita pelos utilizadores do Twitter, chegaram à conclusão que eles não tinham o TXJos válidos na carteira porque a transação diária que eles fazem para consolidar o TXJos estava na mempool há uma semana. Não era confirmado. E eles não tinham o RBF nessa transação para conseguir a salastra. Vapá, isto é muito bom, mano. Isto é muito bom, mano. Isto é muito bom mesmo. Adoro. Um dia vai ver mimos disso e vai... Isto vai aparecer nos livros de história, meu espéu. Estamos a fazer história. O CZ é mesmo subido. Não, não. Isto é incrível. Eu acho que é que a Binance, tipo... Pá, está aí numa fitão baixa. Nem está-se a cagar para essa merda toda de ordem. Pá, fiz baixas que se foda, vai. Pá, se tu dá essa merda e depois é que ele fica lá. Mas eles não têm uma pool. Eles poderiam minar a própria transação. Pois. É tipo um gajo novo. São os novos. Esse gajo também não é. São os novos. Caralho não se lembraram disso. Isto fazem CPFP. Não precisam minar nada. Isto foi porque o Peter Todd que estava a dizer Epá, eles não precisavam parar a transação. Era só darem a opção aos utilizadores de aumentar a taxa para as taxas passarem à frente dos outros. E depois o pessoal não vai investigar. Não, eles não têm a UTFX aos válidos que a transação deles está parada há uma semana. Acontece. 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 É isso. Meus caros, para a semana certamente... Isto foi muito bom, Alvin. Este aqui foi uma cervejinha no topo do bolo. Desculpa-lá. Isto é muito bom. O CZ é maior, pá. Que legal, gente. Meus caros, para a semana, claramente voltamos a falar de Bitcoin, mas tenho a dizer, como já tinha dito há pouco, que esta semana o Bitcoin apareceu na comunicação social. E vamos ouvir. Beber uma cerveja, comer uns termossos e comprar umas Bitcoin. Uma sequência à partida improvável, mas que virou rotina para alguns clientes da Sociedade Filarmónica de Alverca. Bebo a minha cervejinha, descanso, para não fazer nenhuma atrapalhada ali, depois vou-me embora. Este cliente tornou-se um utilizador ativo no último mês desta caixa automática instalada no bar da associação. Eu acho que dá muita jeito, até porque faz falta e em Lisboa é mais complicado encontrar. E quem está deste lado aqui é muito mais rápido. E depois é questão de estar em Lisboa com o trânsito. Aqui não há. Há também quem troque a cervejinha pelo café, mas o que realmente quer é comprar criptomoedas. Tenho uma senhora que vem todos os dias, mesmo só por causa da máquina, gosta de beber o seu cafezinho e estar na máquina. A rotina dela é sempre o cafezinho e a máquina. É sempre a rotina. E a outra senhora também, é um abatanado e a sua máquina também. Joana Alves trabalha no café e fala num grande entra e sai de gente graças à máquina de criptomoedas, mas garante que nunca a utilizou devido a todos os riscos. Não, eu não faço intenções de me aventurar. O que é que lhe diga? Isso é um bocadinho complicado para a minha cabeça, mas pronto. Esta é uma das nove máquinas espalhadas pelo país, geridas pela Mind the Coin, empresa de Braga, autorizada pelo Banco de Portugal. Por mês, existem em média 300 transações e esta máquina de alverca é uma das mais movimentadas. Para além destes multibancos de Bitcoin, há também cada vez mais lojas. E pronto, a notícia continua, mas esta era a parte mais relevante. Pá, gostei, por acaso, gostei bem. Gostei bem. Sim, estava bem feito, não estava isto. Estou no jornal da TVI. Top, 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 muito bom. Parabéns TVI. Pelo este pequenino de chute. Gostei muito. Sim, pelo menos não foi dizer mal. Não, não, foi incrível, meu. E eles apanharam um satoshi. Um pezinho, um batanado, compra um bitconezinho, está feito. Não foi feito nada mais. Era o satoshi, aquele senhor. E ela ganhou a sua cerveja. Era o gajo. Ele estava lá controlado. Estava lá controlado. A ver se estavam fazendo isso. O chateado, sim. Vai para o café, vai à máquina. Vai para o batanado, vai à máquina. Mas houve lá o mal. Agora temos a obrigação de ir a alverca e explicar à senhora do café como é que se faz. Mas desculpa lá, agora fiquei um bocado... Sim, sim. Eu vou explicar como é que se usa aquilo. Ela não está encucada o suficiente para tentar perceber como é que a coisa funciona. Vê as pessoas irem lá mexer, mas diz que não lhe bate na cabeça ainda. Temos de ir lá para o outro. É uma questão de tempo. A MandaCoin, se vocês não conhecem, é uma empresa de ATMs portuguesa. Existia mais, mas esta é a única que tem a licença do Banco de Portugal. Portanto, eu não sei o que é feito das outras, mas possivelmente já não operam. E tem ATMs por várias partes do país. Eu pensava que estavam mais concentradas no norte, visto que a empresa é de Braga, mas até tem vários sítios. Tem Algex, Alberca, Braga, Caldas das Rainhas, Coimbra, Faro, Gaia, Lisboa e Maia. Se estiverem em algum destes sítios, vão ao site deles, MindTheCoin.com e procurem a máquina mais próxima. Sempre dá para trocar uns euros por bitcoin. E se não conhecem a MindTheCoin, podem procurar nos nossos episódios anteriores que nós já cá tivemos o pessoal a explicar-nos como é que operam. E foi uma conversa muito fixe. E se vocês já usaram alguma das máquinas deles, não? Não. Ainda ninguém. Vocês também não têm euros. É só bitcoins. Eu gostava de saber que wallets é que aquelas senhoras usam. Será que elas estão confusas esta semana? Porquê é que está a demorar tanto tempo a receber? Pode ser. Pode ser uma das hipóteses. Vocês também estão a deixar a senhora da loja a dizer que a máquina não está a funcionar bem. É um dos problemas deste tipo de máquina. Que eles vão montar as máquinas e depois as pessoas à volta não têm informação para ajudar. Mas também a partir de quem vai usar a máquina já tem algum conhecimento. Ou não. Ou não. Até para ficar curioso. Ora, temos que começar a escrever um tipo um mini almanac que estás a ver com páias de tipo 10 notícias da semana do género. De género, enchem-me-me pelo bitcoin e fodem transações. O pessoal lê aquilo e percebe logo Ah, já sei porque não estou a receber já sei porque há aqui uns palhaços que estão... Um cão. O que é isto? Ah, já percebi. É gente estúpida. E pronto. Tem um almanaczinho. Uma coisa tão portuguesa, tão incrível. Vamos trazer isso de volta. O almanac do cripto. Parece-me boa ideia. Não é uma mega ideia. Vamos tratar disso. Sim, sim, sim. Vamos meter mais um projeto para a nossa gaveta de coisas. O almanac já se quer giro. Qual é que é? Que é o ano antigo, meu. A minha avó recebe isso. Pai, eu acho sim essa piada daquilo. Aquilo é tipo... Não, é a borda d'água. É a borda d'água, exatamente. Muito giro. A borda d'água é icónico. É, pá, adoro, adoro. Incrível. É aquilo que vai acontecer no ano inteiro. Pai, adoro isso, pá. E é tudo verdade. Eles agora também deviam ter lá para o preço do bitcoin. Se vai subir... Há um tempo. No futuro vão ter. No futuro vão ter de certeza. A China não tem. Se calhar já tem. Matei lá o stock do flow e está resolvido. Mas olha que esse almanac eu não sei quanto é vocês mas nas aldeias de agrícolas isso é bastante usado. É, é. O pessoal saber quando é que vai fazer plantações e afins e aquilo faz. E isso diz tudo, meu. É, diz tudo, meu. É topo. E-me cá. Voltamos a arranjar uma coisa dessas para cripto. Estás a ver? Pessoal, agora é só para comprar. Comprem tudo. Exato. E dia 11 de maio se quiserem podem ir a eventos a partir de 11 de maio, vá. Vocês têm já agora tem mais alguma coisa a queiram acrescentar esta semana ou podemos ir para os eventos? Podemos ir para os eventos. Vamos direto para os eventos. Pessoal, se quiserem participar a eventos de cripto 11 de maio tem Berlin meets Lisbon vai ser no CUB em Alvalade o evento pretende construir pontos entre as duas cidades e conecta a pessoas que estejam em Web3 o bilhete custa entre 4.95 a 9.96 euros e vai dar direito a um sorteio de NFTs não é caro? Precisa-se. Não sei. Vejam-se interessam. 12 de maio e a seguir temos Lisboa Blockchain Conference na nova School of Business o Ricless vai lá estar portanto vou lá gravar-lhe coisas que sou eu comando dia 13 de maio onde é que eu vou estar? vai estar no Lisboa Blockchain Conference dia 13 de maio vou tentar não é 100% certo mas vou tentar lá estar sim Vónix olha o Ricless de tentar escapar se pagar 100 dia 13 de maio cripto regata with Web3Go isto é uma regata para andar de barco basicamente é um passeio com o pessoal de cripto estão a tentar juntar a malta de cripto e vão andar de barco custa 100 euros por pessoa e começa às 10 da manhã e eu devia ter aqui se calhar se calhar para vos raptar e depois metermos a boiar em alguns sítios eu podia ter aqui a dizer onde é que vai ser mas não tenho mas depois prometo que deixo os links na descrição se vocês quiserem andar de barco por falar em andar de barco podemos fazer uma descida de raio de canoa aqui no Crypto Café é uma ótima descida de raio é boa 23 de maio conferência anual da CMBM eles têm cripto no hashtag não sei se vão falar de cripto ou não mas o Riklas da semana passada disse-me que era boa ideia dia 7 de junho non-fungible conference e é só esta conferência e foi brocas pá, um nome também não ok tenho a ideia quando passou de falar um web isto também não não tenho muito a acrescentar e dia 23 a 25 de junho Monero Cone em Praga se quiserem ir no autocarro connosco mandem-nos uma mensagem e é isso meus caros por esta semana acho que estamos fixos ficamos por aqui não se esqueçam de meter o gosto e seguir-nos nos sítios do costume e até para a semana vai bem tchau tchau e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher Spotify Youtube ou Library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCaféPT e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto